E aí galera, beleza? Tem seus tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, hoje eu quero apresentar o Filmora, que é um editor de vídeos muito simplificado pra você editar os teus vídeos que você grava com o Action Can, pra você editar os teus vlogs aí para o YouTube, pra você editar o que você quiser, galera. Ele é da Wondershare, vou deixar o link na descrição desta página, vai clicar aqui em Download Gratuito e vai efetuar o download do Filmora, tá? Depois que você fizer a instalação, essa é a interface que você terá. Bom, então vamos lá mostrar algumas coisas pra vocês. Bom, aqui a gente vai ter nosso track, tá? E aí você tem o track de vídeo, track de áudio, track de elementos, tá? E tem aqui as suas faixas, né? Tem o gerenciador de faixas aqui, que você pode colocar quantas faixas de texto você quer, quantas faixas de músicas você também quer. E dá pra você definir isso como padrão. Estou aqui então com o vídeo, que a gente vai estar editando com vocês aqui, eu vou arrastar ele para cá. Aí ele já vem pra cá, tá? Quando você importa, você também pode clicar sobre o botão Importar aqui, e Arquivo de Mídia, e jogar ele pra cá. Bom, agora eu vou jogar o vídeo sobre a track. Ok, aqui está o vídeo, tá? Você pode ver que o visualizador dele é grande, é bem interessante. Aqui você tem alguns controles também no próprio visualizador. Você tem a opção pra você capturar uma foto também, tá? Desse vídeo, isso é bem interessante. Pra se você quiser fazer a thumbnail e depois dá pra você fazer. Bem legal. Mas vamos lá. Eu vou dar aqui a foto, deixar apenas o vídeo. Bom, então aqui a gente vai ter a aba Música. Aqui em Música, a gente tem cerca de 50 músicas. Música, essas músicas, elas são gratuitas, você pode baixar tranquilo. E elas não têm direitos autorais, tá? Isso quem garante é a própria Wondershare. Você clica no botão Download, e pode efetuar o download de quantas você quiser. Você também pode jogar no seu computador. Então aqui está a música, dando dois cliques em cima, você pode abaixar esse volume, ó, da música. A velocidade dela você também pode modificar, pode colocar aqui um Fade In e um Fade Out. Seria um efeito pra ela iniciar e pra ela terminar. Vamos ouvir aqui. Está perfeito, tá? Então é bem legal esse recurso pra você colocar a música. Fica muito mais simples de você mudar o volume lá e tal. Aqui você tem a aba de Texto e Créditos. Então caso você queira colocar aí um texto ou queira adicionar um crédito ao final do teu vídeo, você pode utilizar esse recurso aqui, tá? Então vamos lá então. Vou baixar algum desses textos aqui e a gente vai editar e mostrar como é simples. Eu clico aqui no botão Mais. Ele já vem pra minha track. É, dá uma olhada só, ó. Olha que show de bola. Você pode utilizar esse recurso como você quiser. No meio do vídeo ou caso você preferir, você também pode colocar ele ao final do vídeo, tá? É isso. Bom, aí você dá dois cliques em cima e pode estar editando o texto. Depois disso você pode mudar aqui a fonte ou pode mudar também o tamanho desse seu texto. Que é o que eu vou fazer aqui. Beleza, já editei aqui. Você tem a parte de edição avançada também. E aí dá pra você configurar basicamente todas as transições como você quer. Os efeitos, tudo. Mas aí fica uma parte mais avançada que a gente não quer falar no vídeo. E dá uma olhada só. Tá bem top até agora, né? Damos um ok aqui e pronto. Depois disso a gente tem os recursos de transição. Pra você aplicar a transição, você pode vir em cima, clicar no Mais. E colocá-la aqui. Ou você pode também arrastar e jogar ela para cá. E aí dá uma olhada só. Vamos clicar aqui no Play. Como vocês viram, show de bola, né? Então assim, funciona muito bem. Você tem aqui os filtros também, tá? Esses filtros você encontra alguns gratuitos. Você pode baixar também. E você pode ir na loja do Filmora. O Filmora é Fact Story. E pode estar baixando quais você quiser lá, tá? Eu já baixei alguns aqui e a gente vai colocar. Vamos colocar aqui esse filtro que eu acho sensacional. Basta você clicar sobre o vídeo. Clicar aqui em Mais. E olha lá, então ele já aplica o efeito, tá? Pô, TT, eu não gostei desse efeito. Você clica em cima aqui e deleta, tá? Bom, TT, eu quero colocar o efeito sobre todo o meu vídeo. Aí é só você arrastar esse efeito aqui, ó. E deixar ele sobre todo o teu vídeo. Que todo o teu vídeo vai ficar com esse efeito. Com esse filtro que você aplicou para ele, ok? Você tem aqui também as sobreposições, que dá para você colocar no teu vídeo, né? Você também pode baixar qualquer sobreposição e pode estar adicionando, né? Várias, bem interessantes. Vamos aplicar uma aqui, ó. Eu, no caso, estou baixando ela aqui para mostrar para vocês. Então, olha só. Então, já aplicou aqui, ó. Bem bacana, tá? Claro que nesse vídeo aqui não ficou muito legal. Mas era porque também a gente não estava em um ambiente tão bacana para essa sobreposição. Você ainda tem alguns elementos aqui também. Eu baixei um aqui só mesmo para mostrar para vocês, ó. Aí você pode clicar aqui no mais. Pode adicionar também um elemento, ó. Você pode estar configurando, né? Colocando o zoom que você quiser, a foto que você quiser, aqui em avançado, ó. Olha lá. A forma que você quiser. Então, dá para você configurar muito bem isso aqui. Tem recurso de tela dividida também, caso você queira colocar duas telas no seu vídeo ou mais telas. Para cortar, é simples, tá? Eu estou com uma música aqui embaixo que eu coloquei no começo, né? Então, para você cortar ela é bem simples também. Você vem, né? Pega a agulha aqui. Arrasta ela até o finalzinho aqui. Dá um clique em cima da faixa que você quer cortar. E pressiona aqui, ó. No botão dividir da tesoura. Depois você pode clicar do outro lado da track. Apertar o botão delete. Tá pronto. Você tem os botões de refazer e desfazer por aqui. Tem mais opções de configuração que são acesas quando você clica no vídeo. E aí você pode configurar contraste, saturação, brilho, matiz. Recursos de melhorar também aqui o vídeo. Como o melhoramento automático. Tem o recurso de velocidade também. Então, é bem interessante. Dá para você configurar tanto o vídeo quanto o áudio em todo momento que você quiser. Aqui você tem um misturador de áudio também, tá? Que basicamente é um equalizador. Que pode te ajudar bastante. Tem esses controles aqui das tracks. É legal falar que você pode gravar uma narração aqui pelo próprio controle dele. Pode tirar uma captura da tela. Configurar o som aqui também, tá? É legal falar que para quem não gosta de temas escuros. Ele tem a opção de tema claro aqui também. Que pode ser interessante ou não para você. E aí vai variar do teu uso, né? Depois que você fez o vídeo, você clica aqui em exportar. E aí você pode exportar para diversos formatos, como você pode ver. Vamos colocar aqui, ó. MP4. Clica aqui em definições. Pode definir para qual formato você quiser. E aí depois disso, você pode colocar um nome. Ele vai salvar por padrão em documentos e o undershare free mora. Clica em exportar. E aí o processo de renderização e conversão do vídeo já vai começar. E depois disso, é só você usar o vídeo. Para o que você quiser. Seja no YouTube, seja para o Facebook, para o Instagram. Diversas opções aí. Mas é isso aí, galera. Queria trazer para vocês uma análisezinha do Filmora. Softwarezinho de edição super top que eu queria trazer neste vídeo. Gostou? Deixa o seu gostei. Compartilha nas redes sociais. Se inscreve no canal, caso não tenha sido inscrito ainda. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.